MISTUREI A SARRATINHA Todas elas que gostam de fazer o Toma, Toma Todas elas que gostam de fazer o Toma, Toma Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Ha ha ha, chama no probleminha vai MISTUREI A SARRATINHA junto com o Toma, Toma Sarra, Toma, Sarra, Toma, Sarra, Toma, Toma Sarra, Toma, Sarra, Toma, Sarra, 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 Toma Sarra, Toma, Sarra, Toma Sarra, Toma, Sarra, Toma Quem não se envolve, não desenvolve, bebê Chama no Probleminha CDB Aham, 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 aham Essa é a tropa da bregadeira Vou desafiar Todas elas que gostam de dançar Todas elas que gostam de sarrar Todas elas que gostam de fazer o toma, toma Todas elas que gostam de fazer o toma, toma Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Essa é a tropa, misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, 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 sarra, Essa é a topa, essa é a topa, esse sim, é moral A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Novinha olha pra mim, ta capondo e vai descendo Novinha olha pra mim, ta capondo e vai descendo Tá com o rabetão, com força, com força, com tudo Tá com o rabetão, com força, com força, com tudo Já que o baile ficou pequeno, joga essa rabeta em cima de mim, bebê A partir de agora esse baile fica pequeno, novinha olha pra mim, taca a bunda e vai tecendo Novinha olha pra mim, taca a bunda e vai tecendo Taca o rabetão com força, com força, com tudo Taca o rabetão com força, com força, com todo Taca o rabetão com força, com força, com todo Taca o rabetão com força, com força Dirigente, Thiago Mix, esse cinema é moral Joga a ravela no seu general Espadrão na magadeira, não vai Não passa nada M.K. Estúdio gravando tudo Sai da frente e o tsunami dos palhares não está passando Eu vi o tsunami Vem que vem, vem que vem, vem que vem O tsunami dos paredões Hoje o notou, bumbum, só rabundão Joga tudo, então chama aquela amiga que representa Se consenta, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Tem câmera lenta Oh, menina louca, beija, manda, faz amiga, vai Oh, menina louca, beija, manda, faz amiga, vai Oh, fica rabedanha, oh, fica rabeduda Oh, fica rabedanha, oh, fica rabeduda Oh, fica rabedanha, oh, fica rabeduda E mils de promoções Capital promoções 8, 7, 9, 6, 9, 5, 6, 4 Sai da frente e o tsunami dos palhares não está passando Hoje eu dou tom, bumbum, só rabundão Joga tudo, então chama tua amiga que representa Se concentra, se concentra Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Vai, tem câmera lenta Oh, menina louca, beija, manda, faz amiga, vai Oh, fica rabedanha, oh, fica rabeduda Oh, menina louca, vem chamando as tuas amigas Põe com a Rabetanha, oh, fica rabeduda Aperta o playfomb Pronto! JT Aguliz! Aparela no Quenta! É moral! Arreda o tsunami! Estou! 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 Doutor França, outro ator da cabeça Para o suspeito! Vai baixando a nossa aí! Eu disse que você só te para, mas sempre você não é boba Você só tem cara, mas sempre você não é boba Não vai lhe fortalecer, pra maracuja louca Não vai lhe... Se você só te ligar Você só tem cara, mas sempre você não é boba Não vai lhe fortalecer, pra maracuja louca Prepara aí, pô já vai! Moxa, eu vou colocar, vou colocar com força Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Vai vai... Força... Vou botar... Vou botar com força... Vou botar... No chão... No chão... No chão... No chão... No chão... No chão... Olha... No chão... No chão... No chão... Bossa Eu vou empurrar, vou empurrar Esclarece Foi empurrar, foi empurrar Vai metendo, vai metendo, vai Metendo, 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 metendo Vai metendo Metendo, metendo, metendo Vai Tu do pressão Outra dor A galera da Ilha do Bispo é nóis Vai Vai Ai meu Deus Tudo bonitinho DJ Diago Mix Este sim é moral É moral Você prepara Mas não se espera Você repara Mas não me para Se acha o cara Mas não me para Tá cheio de bondade Mas não me encara Você já tá querendo E eu também Mas é cheio de chora E de porém Virou covarde Tô com vontade Mas você tá demorando Uma eternidade E se você não vem Eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher De aturar Você é a mão Me encara Se prepara Aqui eu vou jogar Vem na sua cara Vem na sua cara Vem na sua cara Tô preparada pra atacar Quando grave bater E eu vou jogar Doida pra atacar E eu vou jogar Ah, 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 ah E rebolar Linda, lida, leve, leve Solta, doida, trá E eu vou jogar bem na sua cara Amar em bruxo Camisa 2, tô ficando branco, hein? Eu te avisei Sacode tudo, novinha Delirou, sacudiu o grame do paredão Pode aumentar o volume que é a tropa, beijou Fazer um sonho diferente pra novinha do pudão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Olha o que a menina faz, olha o que a novinha faz A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão Vai, chão, vai, chão, vai, chão, chão, chão A menina bate o bundão no chão, a menina bate o bundão no chão Vai, chão, vai, chão, vai BZ Produções, a produtora do sucesso Camisa 2, eu fico no branco, hein? Meu chãozinho Vem, 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 vem Delira, gatinha, vem gostosa, vem, vem Delirou, sacudiu, o grave do paredão Pode aumentar o volume que é a tropa, né, chão Fazer um sonho diferente pra novinha do bundão Vai no chão, 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 vai no chão Não perde a concentração, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão A menina bate o bundão no chão, vai 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 no chão A menina bate o bundão no chão, vai 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 no chão A menina bate o bundão no chão, vai 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 no chão, Hala 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 Tchaca do Show Checa do show Rala, 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 checa do show Rala, 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 checa do show Então treme, vai dançando a dança envolvente Então treme, vem dançando a dança do vento Então treme, vai dançando a dança do vento Então treme, que treme, que treme Homens e mulheres, essa aqui é pra você Vai dançando agora no Tio Maratel Então rala, 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 checa do show Então rala, 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 checa do show Chão Big Joe Homens e mulheres em grande, aqui é pra você Tá dançando agora Negliou para rar a meu ritetão Rala, 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 checa do chão Rala, 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 checa do chão Rala, 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 checa do chão Big Joe É o cantadinha, é o cantadinha Repertório novo, repertório novo Eu só vim pra causar, viu? Se não for, nós nem lá DJ Diago Mix, esse sim é moral É moral Ela senta e fica e trava por cima Maluca demais, eu me satisfaz Vou ter carinha de safado e me faz sempre querer mais Tandade R1, não quer saber de pop 100 Ela é capa de revista e diz que não é de ninguém Ela senta e fica e trava por cima Senta e fica e trava por cima Senta e fica, senta e fica, senta e fica, senta e fica Ela senta e fica e trava por cima Chama no probleminha, CDB Vai que vai que vai, essa é a tropa O comando é sempre um dos paddões Corte black, o salão que corta o cabelo dos feras Pedrinho, DJ Diago Mix, esse sim é moral É moral Eu me satisfaz, eu tenho carinha de safado e me faz sempre querer mais Só andar de R1, não quer saber de pop 100 Ela é capa de revista e diz que não é de ninguém Ela senta e fica e trava por cima Que sarra, que senta, sarra, que vai, que vai, vai Ela senta e fica e sarra por cima Ela senta e fica e trava por cima Que trava, que senta, trava, que senta, que trava Vai que vai, 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 que vai Você mente mal, mãezinha Mas não se preocupe que eu fingo que acredito bem Receba essa tropa A tocha Eu pis Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas, 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 é Não tô nem aí, tô a fim de olhar Pupa da bunda Pupa da bunda Pupa da bunda DJ, Tiago Mix, este sim é moral É moral É moral Desse jeito vem metendo a marra Vai descendo, vai na sua cara Eu não ligo pra mim é normal De short e uma pegada é mortal Desse jeito vem metendo a marra Vai descendo, vai na sua cara Eu não ligo, pra mim é normal De short e uma pegada é mortal Vem com calma, nega, vem devagar Vem com calma, nega, vem devagar Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda, olha a poupa da bunda Pupa da bunda, pupa da bunda, pupa da bunda. Pupa da bunda, pupa da bunda, pupa da bunda. Pupa da bunda, pupa da bunda, pupa da bunda. 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 Pupa da bunda, pupa da bunda, pupa da bunda. 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 Pupa da bunda, pupa da bunda, pupa da bunda. 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 Pupa da bunda, pupa da bunda, pupa da bunda. Pupa da bunda, pupa da bunda. Ela vai apontar, engatilhar e atirar. Como, bom, bom. Joga pra cima, vai! Vai nesse balanço. Alô Douglas bacana, é nóis, eles. Eduardo Pince a nós. Tudo bem, gente, Acom Mics, este sim é moral! A novinha obedece, fica tudo orizada, bunda sobe, bunda desce Eu equipei meu médio, o grave é bicho papão A novinha que tá suqueira, prepara o composão Ela vai apontar, engatinar e atirar Bom, bom, bom Clac, 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 clac Clac, 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 clac Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma Clac, 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 clac Clac, 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 clac Da cozinela, da cozinela, joga no som, joga no som Ela vai apontar, engatinar e atirar Bom, bom, bom Clac, 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 clac Clac, 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 clac Toma, toma Clac, 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 clac Que bom, claque, 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 que bom N.P. Auto Center M.G. Auto A Alô parceiro Vitor K, tamo junto e misturado Capital Promossorte Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira e depois da tequila Torra o som do carro, aê! Hoje eu vou mandar dizer, eu já tô vendo Vai, várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo e vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo e vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo A vingadora descendo, mãe Solo pra mim, vem, outra solo pra mim Um abraço na Santana, essa é gostosa demais Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se estressar Som de buzina e carro com coxina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira e depois da tequila Torra o som no carro, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo que várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo e vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinhas, vá E eu já tô vendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo e vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo mais uma vez Vem, vem, e vai descendo, vai descendo Tá gostoso, vai descendo, vai descendo, vai descendo Não é como é disso Eu já tô ao Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Dá seu olhinho pra mim, dá, dá seu olhinho pra mim Vingadora dessa pegada que eu sei Que vem, que vem, que vem